De exame de DNA para reconhecimento de paternidade de graça para quem não tem condição de pagar, é óbvio né Ferreira? É isso mesmo, Anderson, uma pauta bem legal aqui que a Defensoria Pública aqui do Estado está oferecendo é esse teste de DNA gratuito para reconhecimento de paternidade. E para isso eu estou aqui com a Elianete Nazário, coordenadora aqui da Defensoria Pública que vai explicar para a gente sobre como que essa campanha da Defensoria Pública está funcionando e vai começar a funcionar já já. Elianete, bom dia, obrigado por receber a nossa equipe, nós estamos ao vivo para o Jornal da Cidade. Conta para a gente então como que vai funcionar essa campanha do reconhecimento de paternidade desses exames de DNA feitos de forma gratuita aqui pela Defensoria do Estado. Bom dia para a senhora mais uma vez. Bom dia a você e a todos os que estejam nos acompanhando. Bom, a partir de agora, de forma contínua, a Defensoria oferecerá a todas as pessoas que nos procurarem exames de DNA de forma gratuita. Como que isso ocorrerá? Todo cidadão pode vir até um dos postos da Defensoria Pública, até um dos núcleos, por exemplo, aqui em Cuiabá, na Avenida do CPA, durante a semana, trazendo consigo carteira de identidade, certidão de nascimento da criança, documentos pessoais, CNH, coisas assim necessárias, e um comprovante de endereço. Ela vai fazer um pré-cadastro e, na segunda e na última sexta-feira, nós recolheremos esse material na presença das pessoas e faremos um encaminhamento ao laboratório. O laboratório vai colher o material e, dentro de dez dias, tratando-se de pais vivos, a investigação de paternidade de uma forma mais tranquila, ele dará o resultado. No caso de investigação de paternidade pós-morte, o resultado demora um pouquinho mais, 20 dias. Mas, agora, é um atendimento contínuo prestado pela Defensoria Pública. Doutora, tem número? Não, não tem números limitados. Nós iremos atender de forma gradativa. Então, assim, nós disponibilizaremos dois dias na semana e, sendo necessário, nós iremos ampliar. Mas, o cadastro pode ser feito pessoalmente, todos os dias da semana, aqui nos núcleos da Defensoria Pública. Doutora, por que o Estado acha tão importante ter o reconhecimento da paternidade, ter o sobrenome do pai na certidão de nascimento? É muito importante para a criança ter esse vínculo com o pai, né? Fundamental para qualquer pessoa, né? E este é um sonho da Defensoria que a gente acalenta há 25 anos. Nós que atuamos na área civil, percebemos, e todo mundo percebe, né? Que a pessoa, qualquer um de nós, tem a necessidade de pertencer, de ter os seus laços afetivos, de ter uma supervisão amorosa, um acompanhamento. E isso é possível em uma família que possa ter um pai e uma mãe que o acompanha. Nós somos pai e mãe. E, na falta de um, é uma ausência que se carrega por toda a vida. Geralmente, esse exame é caro, né? Mais ou menos, a senhora sabe dizer para a gente quanto ele custa de forma particular? Já foi muito mais caro. Hoje em dia, ele gira em torno de uns 400 a mil reais. Por exemplo, um exame de paternidade pós-morte, ele custa em torno de 30 mil reais. Hoje, com essa possibilidade concedida pela Defensoria, não, ofertada, né? É porque é uma obrigação do Estado. A Defensoria tem o dever de prestar assistência judiciária integral. E integral compreende também a realização do indivíduo como ser, como pessoa, como cidadão. É o nosso reconhecimento, mais uma forma da Defensoria Pública prestar um serviço mais amplo, reconhecendo-o como cidadão. E a partir de que horas que as pessoas podem fazer para poder vir até aqui na Defensoria e fazer esse cadastro? Nosso atendimento aqui em Cuiabá é das 8 até as 18 horas, né? No interior, os núcleos funcionam em horários variados, aí eu não posso dizer. Mas aqui em Cuiabá, nesse horário, contudo, nós temos o atendimento online, que pode ser feito, e também pelo nosso site. E, inclusive, pelo nosso Instagram. Vai ser aberto um espaço para perguntas e as pessoas também podem ir lá e deixar as suas perguntas. Perfeito, Elenete. Muito obrigado pela entrevista, viu? Bom, Anderson, uma ótima alternativa e uma boa iniciativa. Parabéns pela Defensoria Pública do Estado para essa iniciativa de fazer teste de DNA gratuito para reconhecimento de paternidade. Como a própria coordenadora disse, um teste curto custa entre R$ 400 a R$ 1.000. Isso é muito dinheiro para quem não tem condições, né, Anderson? Para quem tem baixa renda, é uma ótima iniciativa para poder vir aqui, fazer o seu cadastro e fazer o exame de DNA para fazer o reconhecimento de paternidade. Eu volto contigo aí no estúdio. Sensacional. Obrigado pelas informações aí, Ferreira. Um ótimo dia para você.